A atividade ali é dura, não. A atividade ali, pronto, eu pensava que fazia isso, não? Mas sempre ainda fazia outros trabalhos. Antes é que trabalha? Antes? Eu trabalho na parte do mar, trabalho também um pouco na showbreak. O pescador, não, ele trabalha nas máquinas de barcos de pesca, sim. Mas também é bonito, um gosto. Mas depois um é que ali gosta de fazer, fabricar, inventar, de inventar para pessoas. A gente faz normalmente ali, que a gente faz mais ou menos ali, colar, pulseiras, tornozelos, cintura. Depois, sair de direto, não gosta de fazer também muito. Acupamento é difícil, não gosta do acupamento, não? O mundo gosta também. Não tem clientes de jato que estão bem de avião, às vezes para reparação. Outros também para fazer esse trabalho. Não, clientes normalmente também, todo mundo. Clientes, por exemplo, europeus e mais, mas também de todas partes do mundo. Basta espaço ali. Sempre tem curiosidade, porque esta é a pessoa da fábrica, esta é a qualidade também de matérias-primas, não? Esta compra. Então, não está culpa a mesa também, que é grande, mas não está culpa a ele bastante, com o trabalho de outros artistas também, que é da África, que também parte de Senegal. A mesa que fica vazio. Como normalmente, quem está fazendo, está vendo, está bem. Mas tem estímulos, olha isso. Não está para ir as conchas, buss, pedras, assim. Está para fazer medalhas. Faz conforme o gosto do cliente. Conforme o gosto do cliente crê, fazê-las na medida, fazê-las no momento. Bom, vamos começar, vamos descobrir o que ele gosta de parte. Bom, pronto, a mim, antes que me venha na iniciação, no início ali, então é sempre pessoas na venda, africanos, nos irmãos, da outra parte, que também da África, e nos irmãos, não? Está vendendo, para ali e para lá, depois um pensa, mas não. Então, assim, está fazendo qualquer coisa também, que está fazendo parte de nós. Mas também é um grande artista, que tem um bom trabalho, bonito, também. Então, não, tem que estar fazendo. Fazer, começa a estar fazendo. Deu fazer para ter pessoas, muitos anos, principalmente, Europa. Várias, todas partes da Europa, do norte até sul. Europa também. Sim, muitos anos. Ainda hoje está bem, e que esses que bem, que cabem, por causa, talvez, de idade, ou outros de amor, seus filhos sempre está bem, aquele parente, sempre está bem te pergunta. Bom, você vive de quê? De aquela arte ali? Então, vive e... Tudo é para viver próprio. Tudo é para viver, agora? Tudo é para viver, porque a mim, como pessoa, por exemplo, que está pensando no seu dinheiro, pagar aquele fluência, mano, está bem trabalho, com certeza. Tudo é bem próprio, quer fé, não alcança aquele objetivo. Porque nós, normalmente, bom, se bem não tiver o dinheiro, é bem. Se cabem, pronto. Mas nós, já que não ganham 400 escudos, já não pode, foi graças a Deus, porque até dá um prato do dia. E ele está dando um sumo, riba dele, ou uma garafinha d'água. É muito importante. Pronto, às vezes está bem, mas é difícil para nunca vender. Porque, também, graças a Deus, tudo nós não está vindo, todo dia. E ainda foi graças, obrigado para pessoas que se trabalham com turistas, que sejam via turistas ali, principalmente os nossos políticos. Se fazem bom trabalho para uma ilha, se estão avançados, com turistas ali. Africano está bem, a nós também não está bem. Por quê? A nós também, nós criou, os cavalheiros, nós estamos no bar do mundo. Eles também, pronto, está aventura. A nós aventureiros também, nós estamos em toda parte do mundo. A única coisa que não tem que ter levado é para não mostrar-se respeito, educação, para não ser bem-vindo, de toda parte, seja ali na de nos dar ou seja lá, de lá também. É importante, é importante. Obrigado. 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 Obrigado.